Vem pra bola Bruno Nazário para a cobrança desse escanteio, é o primeiro do jogo. Vem pra bola, vai levantar, vai tocar lá dentro, vai dar seu turno de bola, o zagueirão chegou e é gol! Gol! Central, 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 Central! O William rocha de cabeça! Na cobrança desse escanteio do Nazário. A bola chegou ao aldo, Júlio Williams meteu a cabeça na bola e abre o placar da marca de 7 minutos deste primeiro tempo de jogo. Sai na frente o Muguri pra alegria da galera! William rocha, Guarani 1, Santa Cruz nada, vai se conformando aí, Júlio César! E ele é muito bom de cabeça, o segundo gol dele no campeonato brasileiro. O segundo de cabeça, cobrança desse escanteio pela esquerda, do jogador Bruno Nazário. Encontrou o zagueirão William rocha, sem chance para o goleiro Júlio César. 1 a 0 vence o Budre. Vamos lá, Gilton mais pela esquerda, é Gilton toma e quando vai Bruno Nazário, quem bate é fazer o levantamento, o minecabeça e é gol! Gol! Do goleiro! Everton Páscoa, subiu o juntamento com o companheiro de zagueiro William rocha, foi ele que tocou na bola e meteu, meteu a cabeça sutilmente na bola, mete a bola profunda no gol. Na marca de 9 minutos deste primeiro tempo de jogo, Everton Páscoa, gols de zagueiros neste começo de jogo aqui no brinco. Vai se conformando aí, Júlio César!